E com a Home Factory você vai deixar a sua casa do jeitinho que sempre sonhou Aquela cozinha bonita que você vê nas revistas de decoração O gabinete pra banheiro, o armário, a cama que você vai comprar Aqui também com absoluta certeza você vai ficar feliz da vida E a Home Factory tem muitas opções Eu quero que você venha ao local, vai olhando cada cozinha, cada armário, cada cama Que você vai adorar e vai ter aí na sua casa com certeza Vem cá que eu já quero mostrar pra você uma cama que tem ali embaixo Olha, são vários modelos Você vai chegar aqui na Home Factory e vai escolher Tem armário com porta de correr, com espelho ou sem espelho E do lado de cá tem uma cozinha que eu não posso deixar de mostrar pra você de jeito nenhum Olha só o charme, o detalhe dessa cozinha com essas portas do jeitinho que você está vendo Olha o detalhe aqui, escorredor de prato, nós mulheres adoramos, né? Tem cesto aramado também aqui Olha só, né? A senhora cozinha, inclusive com a cuba de inox Fora os acessórios, é claro, e os eletrodomésticos Sabe quanto? Cinco parcelas de R$495,00 Não pode perder, de domingo a domingo Na Avenida Ibirapuera, R$3.263,00, nessa loja que eu estou gravando Mas tem também no Lar Center, terceiro piso Tem no American Shopping, tem na rua Taquarixin 249 Que fica no Trevo da Vergueiro Com a Anchieta, não tem como errar Anotou? Home Factory, o telefone? 2410246, não vai perder E aí Obrigado.